Eu sei quem sou, sei pra onde vou Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós Ao som da sua voz minha alma floresce Frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra seca germinar copa bonita Eu sou a semente que não secou no sol, sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou, sou a alvore de bons frutos e foi Deus quem me plantou A alvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer de tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer de tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Machado nenhum vai cortar a minha raiz Minha raiz